Fala, moçada do Critical Hits, aqui quem fala hoje não é o Eric, e sim o senhor Balestrin, popularmente conhecido como João Victor, na verdade eu me enganei, eu não sou popularmente conhecido como João Victor, João Victor é meu nome, eu sou popularmente conhecido como Sr. Balestrin, e estou aqui hoje para mostrar para vocês esse sensacional jogo chamado Starbound, sim meus amigos, esse jogo me cativou muito desde o início do ano, eu já joguei ele tanto a ponto de enjoar, e nada mais justo do que eu demonstrar algumas das habilidades que eu tenho nesse jogo para vocês, não que sejam muitas, mas o jogo sofreu várias atualizações, eu já tenho um personagem criado aqui, vocês devem ter visto, na verdade eu criei só um teste qualquer, e agora eu resolvi então testar para ver quais são as coisas novas que surgiram aí, bom, primeiramente vocês devem estar vendo aqui a janelinha de criação de personagem, bom, nós temos seis classes disponíveis por enquanto, está para sair mais uma, que são os Nova Kids, mas por enquanto nós temos aqui os humanos, os avians, os apex, os floram, os hilatos, sabe lá Deus como é que é o nome dessa porra, e os glitch, eu vou jogar com o humano, tá, eu gostei dessa aparência, eu não gostei muito da personalidade, olha só que sacana essa personalidade, né, essa calça eu achei bacana, boca de sino, hairstyle, vamos ver se eu tenho outro hairstyle, olha só, parece o Doctor Who, sensacional, vamos colocar aqui então, já que parece o Doctor Who, Doctor Watch, que é dia sem graça para começar, enfim, eu não vou me ater muito a criação de personagem, porque isso vocês vão poder fazer por vocês mesmos, a partir do momento em que vocês comprarem o jogo, tá, então vou selecionar aqui o Doctor Watch e vamos jogar, Starbound ele está ainda em desenvolvimento, tá, é um jogo da Chucklefish, e está no programa de Early Access do Steam, Bom, para quem nunca viu o jogo, eu vou explicar aos poucos como é que funciona, essa é a minha nave, tá, então essa é a minha navezinha, onde eu viajo pelo espaço, e essa aqui é a minha, digamos assim, Starrage, onde eu guardo as minhas coisas, tá, então eu vou pegar aqui alguns itens para começar, vamos pegar aqui tochas, algumas sementes, ele tem um sistema de quest bem safado no início, tá, ele está dizendo aqui para mim fazer, olha a minha espalha que sacana, né, ele está dizendo aqui para mim fazer uma mesa e tal, eu vou ensinar tudo aos poucos, e o jogo não acontece na nave não, ele acontece no planeta, sim, vocês podem ver aqui, nós temos um planeta, então ele é um jogo no melhor estilo Minecraft, só que ele mistura o sistema de Minecraft com, é claro, Terraria, que é em 2D, então eu tenho essa ferramenta aqui, que é a minha manipuladora de matéria, e ela serve principalmente para mim dar uma manipulada em algumas matérias, vocês vão poder verificar mais para frente, que ela é a principal ferramenta do jogo, até que eu construa algumas outras coisas novas, então eu estou aqui derrubando esta árvore, para que eu possa fazer as minhas primeiras ferramentas, sim, vamos lá, derrubei a primeira árvore, catapimba, vou coletar madeira, e como todo bom jogo, né, de craft, eu venho aqui coletar também pedras, é, se não eu não consigo, pedra demora um pouco mais, né, eu já fiz um vídeo uma vez de Starbound para o canal do Critical Hits com o Eric, só que o Eric, ele é um cara, é, muito perdido nesse tipo de jogo, o Eric, ele não, ele não sabe jogar outra coisa que não seja Dark Souls, e aí o pessoal que é mais fã do Eric, me achou chatão, porque eu fiquei enchendo o saco dele para ele jogar e tal, se você me achou chato, eu gostaria de dizer para você, é, ir tomar no seu cu, não, brincadeira, se você me achou chato, desculpe, é, não era minha intenção, mas eu queria mostrar, fazer exatamente como, mostrar mais ou menos como deveria jogar, e se eu fui chato, você me perdoe, não foi minha intenção, estou aqui hoje para me redimir, espero que você goste desse vídeo, já que hoje eu posso fazer mais, é, o que me apetece, né, que é mostrar como é que funciona. Bom, se eu apertar a tecla C, ela mostra aqui uma janela de crafting, né, onde eu posso fazer algumas coisas iniciais. Então, eu coletei madeira, mas para conseguir trabalhar com elas, eu tenho que transformar ela em taubas, em várias tábuas, né, então eu vou selecionar aqui o máximo que eu puder, fazer 30 tábuas, e agora eu posso fazer uma wooden crafting table, né, que é basicamente o principal item que a gente constrói em qualquer, em qualquer jogo aí de, é, de craft, né. Então vamos largar a nossa wooden crafting table aqui, e se eu vier até aqui, clicar com o botão C, é o C de novo? Não é o C, é o botão E, é assim, desculpe, eu consigo abrir o menuzinho da crafting table, então vocês podem verificar aqui, nós temos muito mais coisas disponíveis para fazer, e o que eu quero fazer inicialmente, é claro, é uma picareta, né, porque com essa picareta, obviamente, que a coleta de pedras vai ficar muito mais fácil, né. Então vocês podem verificar que ele é um jogo, que ele facilita a vida do jogador, porque ele coloca você, por exemplo, para coletar mais de um quadradinho por vez, né. E outra coisa bacana que eu gosto em Starbound, é que, por exemplo, vocês podem verificar aqui que eu tenho esse background. No Terraria, por exemplo, para tirar esse background, eu precisaria de uma outra ferramenta, aqui não, é só clicar com o botão direito, ó, e ele retira todo a parte de trás do cenário, né, e inclusive possibilita utilizar para os mais variados fins. Bom, eu vou fazer também o machado, porra, eu... Vou fazer também o machado, pois o machado também vai me ajudar, porra, fiz uma... Caramba, cara, fiz uma enxada, porra. Vamos coletar mais pedras, então. Caça. Vou dar aqui mais pedras. E... O início do jogo é bem xarope mesmo, tá, ou a graça do jogo mesmo, tá na exploração. Depois vocês vão poder ver que a gente vai ver muitas coisas bacanas acontecendo por aí, tá, e é óbvio que ele também tem mais minérios do que só pedra e madeira. Apesar de madeira não ser necessariamente minério. Mas... Pô, eu não posso fazer? Por quê? Caramba, cara. Ah, me faltam tábuas, caralho. Outra coisa importante que você precisa saber. Pássaros são do demônio, tá? Todo maldito pássaro dessa porcaria desse jogo é maledeta. Ele vai tentar te atacar e ele vai tentar te destruir. Então, fique longe. Vocês podem verificar que eu catei um negócio chamado pixel. Esses pixels eu vou utilizar mais pra frente pra uns outros negócios mais bacanas. Lembrando, eu já falei isso, mas eu vou repetir caso você não tenha prestado atenção. Esse primeiro episódio, ele é bem monótono, porque eu preciso primeiro estruturar algumas coisas e mostrar como é que funciona. Então, eu vou derrubar aqui essa outra árvore. Não se preocupem, que com o machado ele fica bem melhor de ser extraído. Deixa eu ter mais monstros, é melhor eu... Deixa eu apoletar daqui. Eu vou aproveitar pra mostrar aqui também como é que funciona o Matter Manipulation. Vocês devem ter verificado, né? Que ele vai colocando também de mais de um quadradinho por vez. E eu, na verdade, estou ficando bastante irritado, amiguinhos. Porque a porcaria do meu mouse, desde que eu troquei de PC, não tá funcionando direito. Eu, inclusive, troquei de mouse e ele continua com o mesmo problema. Olha só que bacana, né? Então, eu não sei o que está acontecendo, mas eu espero poder resolver logo. Bom, enfim, agora eu tenho o machado. E o que eu vou fazer com o machado? Eu vou vir até aqui, neste local, para catar árvores. Não, meus amigos, eu vou vir catar este cipózinho aqui. O que esse cipózinho faz, Sr. Balestran? Esse cipózinho, que, aliás, alguém muito inteligente transformou, diminuiu o tempo pra coletar, né? Ele me dá uma possibilidade de fazer várias coisas. Eu vou utilizar só a lanterna pra verificar o que temos aqui. A lanterna facilita a vida, caralho, a vida de um jeito muito grande. Esse cipózinho, ele me permite fazer bandagens, e me permite também fazer isso aqui, né? Que são, que são não, que é um arco. Então, eu vou virar até aqui, pegar o machadinho, derrubar uma árvore. Acho legal o jeito que a árvore cai, neste jogo. Eu acho realmente bem... De forma. Não vou atacar aqui, não. A minha caiu. Os desenvolvedores de Starbound, eles são, assim, pessoas extremamente criativas. Eles, quando eles não sabem o que fazer, eles pedem pra comunidade. Talvez seja esse um dos pontos fortes aqui. Aqui eu tô plantando árvores, se você tá perguntando o que eu tô fazendo. E é realmente bacana ver como eles têm essa preocupação de ouvir a comunidade, né? E tudo mais. E o jogo tá ficando bem bacana mesmo. Então, vocês, se puderem, podem comprar sem medo, tá? Porque o jogo tá bem bacana. Vou fazer o resto de bandagem. Vou abrir aqui o meu inventário. Vou colocar a bandagem aqui. Vou colocar o arco e flecha aqui. O arco e flecha, a mecânica dele é bem normal. Você vai tacar flecha no pessoal. E a diferença do arco e flecha para os demais, ou as demais armas, são que quando você mata com o arco e flecha, você consegue essas carninhas. Olha, eu já tenho um negócio aqui, ó. Por isso que eu falo que esse jogo é sensacional, ó. Coincidiu, né? Isso não foi intencional, de eu estar perto aqui de um local que eu posso demonstrar como funciona mesmo a questão dos NPCs no jogo. O que é muito bacana. Eu vou quebrar o vaso aqui de todo mundo. Dá licença aí, tio. Pô, esse meu mouse, ele tá me irritando de um jeito, cara. Se vocês não têm noção, acho que eu vou usar a porcaria da minha espada. Pera só que eu não bato a meu tiozinho ali, porque se eu bater, ele vai me atacar. Desculpa aí, tio. Vou roubar a sua caixa. Não tem nada na sua caixa. Beleza, ótimo. Maravilhoso. Temos uma outra casa aqui. E a maravilha é que nós temos um baúzinho. O que nós temos aqui? Baúzinhos com... Caramba, cara. Já tem uma blueprint. Sensacional, sensacional. Essa blueprint, ela serve pra que eu aprenda a fazer esses itens maravilhosos. No caso aqui, uma... Lâmpada de cogumelo. Eu posso muito bem me mudar pra essa casa, por exemplo. Eu sou... Eu sou malandro. Cara, eu não falei com você. Desculpa, tá? Eu sou malandro e eu posso simplesmente me mudar pra essa casa, que é provavelmente o que eu vou fazer. Só que pra esses caras não virem me encher o saco, eu deveria necessariamente matá-los. E como eu sou uma cópia muito mal feita de Dr. Who, eu mato. Caramba. Ai, ai. Vai fora, mano. Vai fora, maninho. Aí, deixa eu cair. Deixa eu... Eu vou ser sincero, eu nunca tinha visto esses cogumelos. Vamos ver, vamos derrubar o que que... Pra ver o que que eles derrubam. Eles dão... Bacana, eles dão pequenos cogumelos. Sensacional. E o que que é essa porcaria aqui? Olha, mais cogumelos. Eu não sei o que que isso faz. Eu realmente nunca tinha visto. Será que esses carinhas são amigos? São amigos. Olha, eu estava matando eles sem querer. Poxa, temos mais um baúzinho aqui. Sensacional. Temos aqui um blueprint de como é que faz esse baú. Muito bom. Muito bom. Uma coisa interessante desse jogo é que essa, por exemplo, essa civilização que vocês estão vendo aí, se é que dá pra chamar isso de civilização, elas não são as únicas, os únicos do jogo, né? Você tem várias outras civilizações. Aqui eu já achei um minerinhozinho de cobra, eu vou pegar. Tá? Você tem várias outras civilizações aqui em Starbound. E o mais bacana de tudo é que você pode viajar entre mundos. Sim, meus amigos, você pode viajar entre sistemas solares e conhecer outras raças, outros tubos. É um negócio muito bacana. Vou quebrar tudo isso. Cadê a guarda aqui? Aqui. Olha, chapéu de cogumelo. Sensacional. E o meu mouse continua me irritando muito. Caramba, o que está acontecendo com essa porcaria? Preciso saber. Se alguém souber de alguma relação que possa existir entre mouse e computadores novos, se bem que eu comprei o mouse novo, então... Caramba, quanta coisa de cogumelo eu estou achando. Tem uma cama, eu achei. Um cana de açúcar. Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo o som desse jogo, mas o negócio está ficando tenso aqui porque anoiteceu. Eu vou pegar essa cana aqui, eu vou levar tudo embora. Continua andando. Ai, filha da mãe. À noite, como... Caramba, morri. Bom, quando eu morro, aparece essa animaçãozinha sacana que vocês estão vendo por aí. E eu sou regenerado na nave, só que isso não vem de graça. Eu sou regenerado ao custo de pixels, né? Então, eu tenho aqui, vocês podem ver, alguns pixels que foram diminuídos. E eu vou tentar voltar lá para baixo para fazer alguma coisa de útil nesse vídeo, já que eu até agora só falei besteira. Bom, já que estamos aqui, vamos descer para minerar o local. E, ah, mas e como é que você faz para deixar iluminado o local? Eu vou deixando essas pequenas tochas. Tochas essas que eu posso fazer, né? Onde está as tochas? a sensacional, eu não tenho, eu não tenho isso. Bacana, bacana, então, você, você, é uma mula. Eu esqueci, eu tinha que fazer, então, tudo bem. Tem problema, tem problema, vou voltar para a nave, ou, espera, deixa eu fazer um forno, então. Dei o forno, é, eu acho que eu tenho que fazer um forno primeiro, eu vou fazer assim. Furnace, 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 Furnace. Ah, eu preciso fazer um campfire primeiro. Então, a gente faz campfire, fazer dois, inclusive, fazer campfire, fazer dois, porque eu já vou mostrar outra funcionalidade bacana de novo, que está na porcaria, vai passar a linha, vai me matar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, vamos me esconder aqui embaixo. Vai embora, vai embora. Foi? Eu posso simplesmente vir aqui e procurar também Stone Furnace, e com Stone Furnace eu posso vir até aqui, neste local muito bacana, e colocá-lo aqui, não, aqui, e vou colocar esse campfire aqui, aqui dentro eu vou colocar madeira, se eu ainda tiver, eu não tenho, sensacional, muito bom, não tem madeira. Mas aqui dentro do campfire eu vou colocar as carnes, as carnes, porque as carnes, very good. A sorte é que eu tenho algumas maneiras, maneiras, maneiras é ótimo, eu estou parecendo retardado, falando. Essas madeirinhas eu vou botar elas para pegar fogo, vou coletá-las, vou também pegar esse nosso querido amigo que está aqui, provavelmente deve ser agressivo, falei, sai daqui. Vai embora, vai, caramba, filho da puta, morreu, morreu, morreu. Mandei. Bom, como eu falei, eu realmente viciei um tempo nesse jogo, mas faz tempo. Então eu estou bem enferrujado. Outra coisa interessante que vocês perceberem na abinha de baixo ali, tem um termômetro. Se eu for num planeta que é muito frio à noite, eu só vi que temos aqui. Pô, tem um cachorro aqui, sensacional. Eu posso pegar o cachorro, eu só não lembro o que tem que fazer. Eu posso cozinhar aqui, ó. Oi, cachorro. Oi, cachorro. Será que eu vou pegar a carne lá e ele vem? Eu sei que eu posso ter um cachorro. Pô, eu me dei bem, cara. Eu primeiro, nossa, nunca tinha dado um mundo tão bacana assim, acho que previnam que eu ia gravar pro site, e o Eric falou lá com os meus bebês, ele só largou alguma coisa no meu PC e ficou legal. É um jogo pacato, é um jogo tranquilo, não tem creeper, não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas nós do Critical Root, nós temos um servidor de Minecraft, tá, os nossos colaboradores, o Christian e o Rodrigo, conhecido vulgarmente como Bidu, e aí vocês devem ter ouvido o meu, o meu celular apitar, desculpem por isso. Eles, eles colocaram aí um servidor pra, pra rodar, ó, fiz mais uma quest, também já fiz o for, e eu vou vir aqui e colocar para cozinhar, porra, cadê a madeira? a porcaria, a porcaria, ah é, as madeiras estão todas aqui, enfim, eu tinha muita madeira, eu não fiz isso porque eu sou burro, bacana, enquanto isso eu vou, enquanto vai pegando aí, eu vou aprender essas tecnologias novas, bacanidas que eu terei aqui, aproveitando, pegar a mesa, fazer um chapéu de cogumelo, vamos jogar porcaria desse negócio, cara, fazer também um chapéu de cogumelo, e um baúzinho, eu tenho suficiente para fazer um chapéu de cogumelo, mas não tenho, vocês devem estar verificando aqui que eu fiz oito carvões, vou colocar um pouco mais de madeira aqui para queimar, e vou ver se eu consigo fazer um chapéu de cogumelo aqui na crafting table, porque chapéus são legais, quando são chapéus de cogumelos, são ainda mais legais, não consigo, não consigo, não consigo, hatch, caramba, ah, porcaria, não, 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 maldito seja, para aqui, passarinho, ai, porra, caramba, o bicho é muito forte, eu vou, eu tenho o suficiente, ah, não acredito, cara, passarinho do demônio, sai, sai daqui, vai embora, porra, passarinho tinhoso, toma, batalhas emocionantes, é isso, você vem aqui, cara, não é só Dark Souls, não, que também, aia, o passarinho sumiu também, cara, que isso, é, enfim, agora de volta, muito triste, bom amigos, com essa derrota fatal, eu termino aqui o primeiro vídeo da série, realmente é bem sem gracinha, os primeiros momentos, mas após conseguir algumas ferramentas, a gente consegue deixar isso muito melhor, então, se o pessoal gostar, eu faço mais um vídeo, só para explicar o básico mesmo, se não gostar, paciência, vamos fazer o que, né, então é isso aí, um abraço a todos, e até a próxima, tchau, tchau, Obrigado.